Saudamos nossos tradicionalistas, que são de muito valor. Tenham saúde e também saibam cultivar os riviais. Erezemos com muito fervor. A fé é gaúcho e a mar vai ter vindo, pois hoje é domingo, vamos desejar. A mesa está pronta e não se enxerga, e vamos esperando o padrão a chegar. A mesa está pronta e não se enxerga, e vamos para o padrão a chegar. A mesa está pronta e não se enxerga, e vamos para o padrão a chegar. A mesa está pronta e não se enxerga, e vamos para o padrão a chegar. A água é gaúcho, a beia e aceita o caminho, pra brilhar o apetite, o glória e o coletivo. Quem bebe vencido pelo meu brilho, é sangue vermelho, o pão pra viver. A mesa está pronta e não se enxerga, e vamos para o padrão a chegar. A mesa está pronta e não se enxerga, e vamos para o padrão a chegar. A mesa está pronta e não se enxerga, e vamos para o padrão a chegar. A mesa está pronta e não se enxerga, e vamos para o padrão a chegar. Façamos juntos então a prece do gaúcho, enquanto fizemos também o sinal da Cris. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com licença, patrão celestial, vou chegando enquanto cego amargo de minhas confidências. Porque ao romper da madrugada e ao descambar do sol, preciso camperear por outras invernadas e repontar do céu a força e a coragem para o treveiro do dia que passa. Eu pensei que qualquer guasca, bem empilchado, de facas, rebentes, esforas, não se firma nos areios da vida se não se estriba na proteção do céu. Ouve, patrão celeste, a oração que te faço ao romper da madrugada e ao descambar do sol, tomara que todo mundo seja como o irmão. Ajuda-me a perdoar as afrontas e a não fazer aos outros o que não quero para mim. Perdoa-me, Senhor, porque rendendo pelas canhadas da fraqueza humana, e quando em vez sem querer eu me solto por pena fora. Eita, potrilho chucro, renegado e caboteiro, mas eu te garanto, meu Senhor, quero ser bom e direito. Ajuda-me, Virgem Maria, primeira prenda do céu. Socorre-me, São Pedro, capataz da estância gaúcha. Para fim de conversa, vou te dizer, meu Deus, mas somente para ti, que a tua vontade leve a minha de cabresto para toda e sempre, até a ferência do céu. Amém. 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 Amém.